olá amigo esse vídeo aqui é para a playlist do qual é o melhor power clássico nacional então nesse vídeo aqui eu vou fazer a pesagem do transformador do gradiente a1 esse daqui é um deles então o peso na verdade vai ficar vai ser multiplicado por dois em cada amplificador vou por aqui são três quilos quinhentos e oitenta e oito então praticamente três quilos e seiscentos existiu mais de uma geração do a1 então tem uma certa variação de peso no transformador mas como o aparelho que está em questão é esse modelo aqui eu vou usar esse transformador como referência então é isso aí um abraço